Olha, tá vendo essa escada? Hoje eu quero mostrar pra vocês como nós fizemos essa escada, um passo a passo, do zero até a concretagem, beleza? Não saia do vídeo! Pra você que tá chegando agora no nosso canal, não esqueça de fazer sua inscrição, deixar o dedão no like, compartilhar o conteúdo. Sou o Wander de Paula e esse é o seu canal, o Mago das Escadas. Pra você que ainda não é inscrito, faça sua inscrição. Você que já é inscrito, dá uma conferida na sua inscrição. Quero mostrar pra vocês como nós fizemos essa escada, isso mesmo, do zero até a concretagem, como nós fizemos essa escada. Olha, o principal da nossa escada, a gente precisa saber onde a escada começa e onde a escada termina. Isso mesmo, aqui nesse espaço a gente tá trabalhando a parte de baixo, o contrapiso já tá pronto, então a gente precisa saber lá na parte de cima. Vou mostrar pra vocês, ó, essa aqui é a parte de cima e aqui a parte de baixo. Essa medida que a gente tem entre a parte de baixo, o contrapiso pronto e a parte de cima onde vai ser feito, a gente tem 3 metros e 19. Então o nosso pé direito é 3 metros e 19. Agora ficou fácil, só a gente fazer a conta que a gente já vai saber a altura dos nossos espelhos pisada. Então vem pra cá que eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu vou usar aqui a nossa parede aqui pra gente exemplificar. Então eu tenho 3 e 19 no nosso pé direito. Eu vou dividir esse 3 e 19 por 18, que vai dar 18.8. Então a gente achou aqui 18 espelhos de 18.8. Eu tenho uma medida no nosso espaço, na nossa escada aqui. Então eu tenho um vão aqui de 2 metros e aqui eu tenho 3 e 30. Nesse 3 e 30 eu vou diminuir 1 metro, porque 1 metro, porque a nossa escada é 1 metro de largura. Eu tenho 2 metros aqui, então a nossa escada será 1 metro de cá, 1 metro na parte da direita e outro na parte da esquerda. E no fundo, que é o nosso patamar, então vai ser 1 metro, 3 e 30 menos 1 metro aqui, vai sobrar 2 e 30. Nesse 2 e 30 eu vou dividir ele por 8, vai dar 28.7. Então ó, fechou a nossa escada. Eu tenho um espaço de pé direito de 3 e 19, 18 espelho de 18.8. Eu tenho um espaço aqui de 3 e 30 total, 1 metro, que é o nosso patamar. Menos 3 e 30 menos 1 metro, ficou 2 e 30. Nesse 2 e 30 aqui eu achei 8 pisada de 28.7. Então a mesma distância que eu tenho aqui nessa parte, eu tenho aqui. Então ó, 8 e 8, 16. E mais um do patamar, 17. 18 espelho de 18.8 e 17 pisada. Depois que a gente conseguiu achar essas medidas, o espelho e a pisada, agora o próximo passo a gente vai fazer o triângulo. Isso mesmo, fazer o triângulo e riscar a dentada. Beleza? Então, bora pro próximo passo. Olha, a medida do nosso triângulo é a medida que a gente achou nos espelhos e pisada. 28.7 nas pisadas e 18.8 nos espelhos. Segundo, a gente trabalha o mesmo processo. Ó, encostou aqui, ó, o cantinho da nossa galga, aqui no cantinho do risco. Que esse é o primeiro, ó, tá vendo? O risco do primeiro. Então, ó, o cantinho aqui e vem do outro lado aqui, ó, a nossa galga. Bem no cantinho também. Então agora é só efetuar o risco. Olha, depois que efetuamos os riscos e os cortes da dentada, esse é o jeito que fica o nosso caixote, ó. Vou dar um conferido pra vocês verem. Então, é jeito simples. Aí a gente coloca nessa lateral aqui, a gente coloca em um sarrafo, pra ela ficar mais resistente. Mas dá um conferido pra você ver. Fica bem certinho. A hora que eu vou cortar, eu já corto as duas tábuas juntas. Depois que a gente fez essa parte da escada, a gente vai fazer a ferragem. Vou mostrar pela viga central. Dá uma conferida pra você ver, ó. Olha que imagem bacana. Dentro da viga central. Aqui a gente tá usando quatro ferros na viga central, ferro de dez. Popularmente dito três oitavo. Mas a gente coloca um reforço também na viga central, na parte do patamar. Aqui são as pisadas. As pisadas a gente tá trabalhando com quatro ferros inteiros. Mas, na verdade, são cinco ferros ali. Porque o segundo ferro, indo daqui pra lá, o terceiro ferro, ele é dobrado e faz um negativo lá dentro da viga. Isso mesmo. Olha. Ele faz um negativo lá dentro da viga pra reforçar, pra fazer o balanço. O último lá a gente passa dentro da viga central. E os outros dois a gente faz um negativo lá dentro da viga central pra não ter perigo de dar erro. E as travessas a gente coloca quatro pedacinhos de travessa. No patamar, o patamar a gente distribuiu 15 centímetros. As maiores, né, que esse patamar a gente tem, ele é dois metros. Então as maiores a gente distribuiu com 15 centímetros e as menores com 10. Eu vou lá na parte superior e mostrar pra vocês de cima pra baixo o jeito que tá ficando. Bacana de se ver. Show de bola. Aqui só tá faltando a gente colocar a lateral e o escoramento das mesmas. Simples, fácil e bem objetivo. Não esquecendo, deixar o like, compartilhar nosso conteúdo. Isso mesmo, a gente gosta disso. Beleza? Depois que a gente fez as ferragens, o próximo passo a gente vai fazer a instalação dos caixotes. O principal que a gente precisa, ó, eu uso o laser. A gente tá usando o laser. Mas é daquele jeito. Eu tô usando o laser porque a gente trabalha todo dia com escada. Por isso que a gente tem o laser. Se você não tiver o laser, pega a mangueira de nível também. Então quando o João vem trabalhando nessa lateral aqui, ele já deixou tudo no mesmo nível aqui, ó. Então agora o que eu tô fazendo? Eu coloquei o laser aqui e vou transferir pra cá. Tá vendo, ó, que tá um pouquinho mais baixo. Então a gente vai transferir essa medida. Eu vou levantar um pouquinho aqui. A gente vai mostrar um pouquinho como ficou a nossa escada. Aqui só tá faltando, tá vendo, o espelho aqui. Aqui na parte de baixo já tem o espelho. Nesses aqui tá faltando um espelho só. Olha, aqui o próximo passo o Joãozinho já tá finalizando, tá pregando essa ripa no meio. Pra gente fixar o meio do degrau. Então pra não dar chance nenhuma pra abrir o nosso sky shot. Então esse é um sarrafinho de 5. De 5 ou de 7 você pode pregar. O Joãozinho já tá lá embaixo de olho pra gente começar o concreto. Show de bola. Olha, eu quero mostrar pra vocês como ficou antes do concreto, ó. Então aqui a ferragem, tudo limpa. Trabalhamos aqui com espaçadores. Espaçadores de PVC. Tubo aqui de 50 milímetros. Cortamos meio com 3 centímetros. Então pra deixar as ferragens no meio do nosso sky shot. Então essa é uma dica bem bacana. Dá um confrício, já pregamos as tábuas laterais. Próximo passo a gente vai revisar, dar uma revisada na escada, ver se tá legal. Se tiver bom, ajeitamos todas as... O escoramento, esse escoramento da veiga central. Escoramento da lateral da escada, que é esse daqui e essa parte aqui. Conferiu todas as medidas, limpamos a escada e o próximo passo a gente vai fazer a concretagem. Aqui a gente trabalhou com a medida 5 latas de 18 litros de brita. A brita a gente usou a brita zero, o pedrisco limpo e um saco de cimento de 50 quilos. Beleza? Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês como a gente vibra o concreto com martelete. Um marteletinho simples, ó. Confere pra você ver que o concreto abaixa tranquilamente, ó. Então tira toda a possibilidade de ficar ar no meio do concreto, ó. Vibra as laterais. Então aqui ele fica desse jeito. Tá pré-arrumado, pré-dado o acabamento. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou passar uma reguinha aqui pra tirar o excesso e depois a gente vem fazendo o acabamento. Pra deixar o concreto no nível. No nível da nossa caixaria. Porque a hora que eu vier fazendo o acabamento eu não sofro. Então sempre quando eu cabo de vibrar o concreto eu passo um sarrafo pra deixar ele no ponto pra gente fazer o acabamento. Olha, esse é o resultado final. Dá uma conferida pra você ver como ficou bacana o nosso concreto. Como ficou bacana a nossa escada vazada. Adoro isso. Adoro esse resultado. O olho brilha. O olho da gente que faz a escada e o olho do cliente quando vê esse resultado. Show de bola. E deixa aí o comentário da nossa escada. Anota que a gente merece. Beleza? Espero ter agradado vocês aí com mais esse vídeo. Dica bacana. Como fazer uma escada do zero até a concretagem. Siga a gente lá no nosso Instagram e também na nossa página no Facebook. Arroba. Adepaula Construcões 2S no final. Então obrigado por assistir o vídeo. Fique com Deus. E até o próximo.